Fala pessoal, bem-vindo ao Anime Brasil, eu sou o Renato e trarei para vocês as notícias do mundo nerd, começando pelo DC Fandom, a segunda edição do DC Fandom 2021 já está batendo na porta, em um sábado que promete ser bastante especial para os fãs da DC em todo o mundo, entre The Batman, Adão Negro, The Flash e o game Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça, séries originais no HBO Max e novos filmes, há várias razões para realmente ficar empolgado com este universo, mas afinal o que iremos ver no DC Fandom deste ano? Embora seja bastante provável algumas surpresas, praticamente já se tem confirmado todos os filmes presentes no DC Fandom deste ano. Nesta programação estaremos recebendo um novo trailer de The Batman e provavelmente o primeiro trailer de Adão Negro, um novo conteúdo para o próximo filme animado da marca, DC Super Pets, uma pequena amostra de The Flash e cenas de bastidores de Aquaman e Shazam, Fúria dos Deuses. Os longos animados lançados diretamente em Blu-ray como Injustice e o projeto em estilo anime de Mulher Gato também marcam presença. Em relação às séries, teremos um novo eslumbre do derivado de Esquadrão Suicida, Pacificador, estrelando por John Cena, Naomi, nova série da DCW, assim como Lendas do Amanhã que celebrará seu centésimo episódio, das novas temporadas de Batwoman, The Flash Stargirl e Superman e Lois e um tributo a Supergirl que se aproxima da sua conclusão após seis temporadas. Publicada pela Vertigo, também teremos um primeiro vislumbre de DMZ, adaptação da HQ amônima sobre uma guerra civil moderna, além de vídeos de Titãs e Patrulha do Destino, no que se refere a animações, Aquaman, Arlequim e Batman e a guardíssima quarta temporada de Justiça Jovem, Phantoms. Além dos projetos para cinema e TV, também teremos novidades no universo dos games. Tanto Gotham Knights como Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça foram confirmados para aparecer durante o evento, como novas prévias e detalhes de produção. É esperado que alguma janela de lançamento mais precisa também seja revelada. A expansão Batman Fortnite também terá novidades reveladas para o próximo Batman Third Stage, como a nova série Black Manta de seis edições, além do retorno do universo Milestone e mais. Em clima de aniversário, o DC estará apresentando três novos livros de Mulher Maravilha. A minissérie de quatro capítulos Mulher Maravilha Terra Morta, um mundo onde Diana dorme por séculos e acorda em meio a uma terra devastada pela guerra nuclear. Noob é as Amazonas que segue as aventuras de Noob após os eventos em Fronteira Infinita e Mulheres Maravilhosas do Mundo. Um conto com 23 histórias inspiradoras de mulheres que na vida real assumiram o manto de Diana em busca de um mundo melhor. A DC Fandom acontece neste sábado, 16 de outubro, e um espaço dedicado às crianças DC Kids Fandom também estará disponível. Agora sobre Liga da Justiça, novos filmes animados chegam ao HBO Max. No clima do DC Fandom, a HBO Max estreou nesta quarta-feira seis novos filmes animados da Liga da Justiça, fortalecendo seu catálogo de produções e DC presentes no serviço. As últimas novidades são Liga da Justiça Liga da Crise em Duas Terras, Liga da Justiça Legião do Mal, Liga da Justiça Ponto de Ignição, Liga da Justiça Guerra, Liga da Justiça Deuses e Monstros e Liga da Justiça Sombria. Lembrando que os filmes animados da DC fazem parte de um mesmo universo conectado. Não é obrigatório assistir os filmes na ordem, contudo a experiência poderá ser mais satisfatória. Os longas estão disponíveis com opções de dublagem em português, áudio original e legendas. E agora nova série anunciada de Como Treinar o Seu Dragão. A Dreamworks Animation revelou sua nova série baseada no universo de Como Treinar o Seu Dragão. Dragões Os Nove Reinos. A história da nova animação se passa no mundo moderno, 1300 anos depois dos eventos de Como Treinar o Seu Dragão. A série dá continuidade aos acontecimentos do terceiro filme da franquia e os dragões agora são apenas uma lenda. Porém após um acidente geológico, um grupo de crianças descobre a verdade sobre os dragões e precisarão proteger esse segredo. A primeira temporada da série contará com 6 episódios de 22 minutos cada. A animação estreia 23 de dezembro nos Estados Unidos. No Brasil não há previsão de estreia. 3 de dezembro nos Estados Unidos. Bom, e por hoje é só pessoal. Espero que tenham gostado e deixe o like para nos ajudar e se inscreva no canal. Valeu! Tchau!